Música 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 Nem um inimigo foi acertado Caixa de suprimentos localizada. Avance para pegar. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Vigais chegando. Zona segura realocada. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Indignação ativa. A estação de compra foi ajustada. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Rikon aliado a caminho. Vante iniciando o voo. Vante iniciando o voo. Vante inimigo ativo. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Posição marcada. Ataque aéreo. Manda ver. Recebido. Ataque de desprezo. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Marcando o alvo para ataque aéreo. Recebido. Ataque de desprezo ativo. Marcando o alvo para ataque aéreo. Aqui é Phoenix-3. Ataque a caminho. Posição marcada. Ataque aéreo. Manda ver. Recebido. Ataque de desprezo ativo. Nenhum inimigo foi acertado. Vante inimigo ativo. Designando o alvo para ataque aéreo. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Escrebo. Ataque de desprezo ativo. Escrebo. Ataque aéreo. Escrebo. Ataque de desprezo ativo. Escrebo. Ataque de desprezo ativo. Iniciando o ataque. O cais está chegando, marcando nova zona segura. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Designando o alvo para ataque aéreo. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Estou perfeito terreiro. De pressa. Ataque de dispersão. Ataque de dispersão. Bante inimigo ativo. Ataque de dispersão. Ataque de dispersão. Ataque de dispersão. O cais está vindo. Prova zona segura destacada. Marcando local. Já está chegando. Marcando local. 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 O que é isso? 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 Vamos para a nova zona segura. O gás está se aproximando. O gás está bem na sua cola. Todos os inimigos foram eliminados. Os inimigos foram eliminados. Os inimigos foram eliminados.